Fala pessoal, professor Helena aqui do canal Matemática Raiz e estamos hoje com uma videoaula de estatística são os princípios básicos aí da nossa estatística que é sobre moda, mediana e média, tá? São as principais medidas assim que a gente utiliza no ensino médio então antes de começar a videoaula vai largando aquele joinha aí pra dar aquela força com certeza você vai adorar essa videoaula se inscrevendo no canal se você for novo por aqui e se você já conhece o canal mas não tá inscrito vai ali no botãozinho, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhuma aula então chega de enrolação, vamos lá temos a seguinte questão determine a média, a mediana e a moda dos números a seguir então aqui nós temos os números que não estão apresentados em ordem, não estão em ordem crescente nem em ordem decrescente estão aleatórios jogados aqui e o que que a gente vai fazer? primeiro passo, quando você tem realmente que fazer as três medidas o que que a gente vai utilizar? primeira coisa é colocar os números em ordem crescente do menor pro maior então eu vou começar lá vou reescrever essa sequência em ordem crescente então o dois é o primeiro porque é o menor depois nós temos o três o três aparece três vezes mas não faz mal escrevemos ali as três vezes depois do três temos o quatro depois do quatro vamos ter o seis que aparece duas vezes depois o oito e por último o dez vamos ver se escrevemos todos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove números um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove números então todos os números já estão aqui descritos vou começar então pela média é a média aritmética simples existe outros tipos de média também, tá? a média ponderada vai ser feita em um outro vídeo específico pra ela então vamos pra média aritmética a média aritmética consiste em você fazer a soma de todos os termos e dividir pelo número de termos que aparece então nós vamos fazer dois, mais três mais três, mais três, mais três mais quatro, mais seis, mais seis mais oito e mais dez isso tudo tem que ser dividido por nove que é o total de números que nós temos aqui somando toda essa galera vai dar quarenta e cinco quarenta e cinco dividido por nove é igual a cinco então cinco é a média aritmética desses números ok, tesoura, e agora? como é que a gente vai fazer a mediana? a mediana, ela é mais fácil quando você tem um número ímpar de números de números dispostos ó, nós temos nove números então nove é ímpar o que a gente vai fazer? a mediana sempre tem que colocar os números em ordem crescente e você vai analisar qual é o número que está no meio que está exatamente no meio dessa sequência então aqui se nós temos nove números vai ficar quatro para um lado quatro para o outro e o carinha que está no meio representa então a nossa mediana aí você vai perguntar professora, mas e se for um número par de números? se for um número par você pega os dois números que estão no centro soma e divide por dois isso aí você vai descobrir quem é a mediana ok? e agora por último é a moda como o nome mesmo já diz moda é o número que está na moda aquele que mais aparece então nós vamos olhar para a sequência qual é o número que mais aparece? temos o três que aparece três vezes temos o seis que aparece duas vezes só que como o três aparece um número maior de vezes do que o seis ele é a moda então nós temos nessa sequência aí que a moda vai ser igual a três então mediana vale quatro a média vale cinco e a moda vale três são três respostas aí diferentes pode acontecer de dar as três respostas iguais? claro, sem nenhum problema pode acontecer mas nesse caso dessa sequência de números todos eles ficaram diferentes então é isso espero que vocês tenham entendido a gente vai trazer mais questões complexas com o enunciado mais elaboradas sobre essas questões aí de média, mediana e moda como eu falei também vamos trazer média ponderada beleza? espero que vocês tenham gostado dessa aula mesmo porque ela é a base dessas medidas de estatística e claro a gente utiliza principalmente a média muito no nosso dia a dia tá gente? então se quiser seguir o canal nas redes nós temos lá TikTok, Instagram, Twitter, Facebook estamos em todas as principais redes vai estar tudo aí na descrição os links vocês vão gostar valeu!